Gente, hoje eu quero falar sobre uma coisa chamada inteligência emocional nos cães. Você sabe o que é? Inteligência emocional é o seu cachorro, ele decidir ter um comportamento melhor que ele achar naquele momento. Não é um comportamento disfuncional. Ele é um comportamento adequado. Mas ele escolher o comportamento que ele ache, que ele julgue, melhor ele ter naquele momento. Um exemplo, um cachorro reativo. Se ele passa por uma reabilitação, ele consegue zerar a ansiedade, ele tem a exposição àquele estímulo de novo que causaria essa reatividade nele. Se ele está reabilitado, a inteligência emocional dele vai trazer a possibilidade que ele escolha o comportamento que ele quer ter. Ou seja, um comportamento adequado. Ele não vai reagir àquele estímulo. Um cachorro que late excessivamente. O cachorro habilitado, ele consegue decidir o comportamento que ele vai ter. Ou seja, ele não vai latir. Ele pode sentar, ele pode, se você está passeando e ele tem um estímulo lá na frente que ele sabe ou que ele percebe que ele vai latir. Ele pode sentar, aguardar, olhar para você. Isso se vocês criarem também uma conexão. A gente já falou muito sobre conexão com os cães. E aí, ou ele retorna, ou você se antecipa, que é o correto. A pessoa se antecipar e tirar a possibilidade de ele receber aquele estímulo. A gente vai falar muito disso também, da antecipação. Mas a inteligência emocional nos cães é tão bacana porque, assim, ele escolhe o comportamento que ele quer ter. É a mesma coisa que você, vamos dar um exemplo da gente. A gente passa, a gente está na fila de um banco. Eu, por exemplo, não gosto de pegar fila. Então, a gente chega na fila do banco, você pode ficar na fila lá, batendo o pé, comendo unha, sei lá, fazendo qualquer coisa que vai te deixar cada vez mais estressado, reclamando. Ou você pode simplesmente ver um vídeo, você pode jogar, você pode fazer qualquer outra coisa. Responder um e-mail, responder um WhatsApp. Ou você pode sentar, que quando a gente senta, a gente já consegue se acalmar mais. Já perceberam isso? Numa briga, numa situação, se você senta, já é um indício, um sinal de que você vai conseguir se autorregular e vai acalmar. A mesma coisa dos cachorros. Se o cachorro senta diante de um estímulo que ele reagiria, se ele não fosse já reabilitado, ou um cachorro que não tem ansiedade, que ele é um cachorro, ok, ele senta e ele fica tranquilo. Então, a inteligência emocional é o cachorro estar diante de um estímulo e ele não ter reação. Ele estar diante de alguma coisa e simplesmente ele se acalmar, ele se autorregular. E como que faz isso? Com micro-hábitos. São micro-hábitos, micro-treinos, né, que você precisa, né, o cachorro ele não consegue sozinho. Que você precisa ensinar o seu cachorro, ensinar o seu doguinho a ter esse tipo de inteligência emocional. E isso, gente, quando vocês conseguem e ele consegue se autorregular e você vê isso, é sensacional. Você saber que o cachorro ali, ele tá tão centrado, ele tá tão focado e ele se autorregula e ele não responde àquele estímulo, né. De repente, a gente tá no trânsito e aí você toma uma fechada de uma pessoa, além de você tomar uma fechada de uma pessoa, a pessoa abre o vidro e te xinga. A sua inteligência emocional vai fazer o quê? Não vou reagir. Dá vontade. Não vou reagir. Vou ficar quieta, vou diminuir a velocidade, vou deixar ele ir e vou ficar. A sua inteligência emocional, ela faz isso, só que a gente tem inteligência emocional e aquela coisa são milésimos de segundos pra você ter aquela reação, tanto adequada quanto a inadequada. O cachorro é a mesma coisa, né. Então, se você consegue, não é bacana, você consegue se autorregular, você consegue não responder a algum estímulo, não é bacana se o seu doguinho, o seu cachorro também não consegue fazer isso? Então, são micro-hábitos, a gente vai começar a falar sobre isso muito, são micro-hábitos que a gente vai ensinar o nosso cachorro a ter pra que ele se autorregule e não responde a nenhum estímulo. Ou seja, vai ser um cachorro com comportamentos totalmente adequados. Os micro-hábitos, eles são construções, né, então é uma construção. Por exemplo, um cachorro que, ele tem medo de descer escadas, você não vai conseguir apresentar uma escada pra ele e falar, vem, 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 e vai puxando ele, vai puxando uma guia do dia pra noite. Não, você vai ter que ir usando, vai ter que ir apresentando, vai ter que apresentar coisas parecidas, similares, em lugares, por exemplo, que ele gosta, numa praça, você sobe e desce de um banquinho, você pula um tronco, você vai fazendo micro-hábitos. Quando você chegar pra apresentar, né, diante de um treino elaborado, o descer da escada pra ele, vai ser natural. Ele não vai sentir medo, porque ele já vai ter aquilo no cérebro dele, ele já vai ter feito aquele tipo de atividade, e ele grava, ele registra, e ele vai conseguir descer a escada normalmente. Então, são exemplos que eu trago pra vocês, pra que vocês consigam entender e construir esse tipo de comportamento no cachorro de vocês.